Guarde seus pertences com segurança nesta bolsa antifurto. Possui um material resistente e é equipada com uma trava de segurança com senha, para você levar tudo o que precisa com mais tranquilidade e conforto, além de contar com um amplo espaço interno, divisórias e compartimentos. Para aproveitar o seu dia com mais segurança, conte com um estilo moderno e funcional da Safe Bag. Garanta a sua na Santo Estilo e aproveite o frete grátis.